Em relação aos doentes com cancro da mama avançado, a principal mensagem que queremos passar é que não estão sozinhas, nem sozinhos, que há um grupo, uma comunidade que se organizou e que se está a organizar e que tem trabalhado estes últimos 10 anos e quer continuar a trabalhar para entender quais são as principais necessidades dos doentes e também o que é que se pode fazer, tanto isoladamente como em grupo, em comunidade, o que é que se pode fazer para melhorar o acesso a bons tratamentos, a tratamentos de qualidade, a uma melhor qualidade de vida, a uma melhor informação e procurem fontes de informação fidedignas, cuidado com aquilo que vêem na internet, cuidado com o tipo de informação que procuram porque muita informação não está correta, procurem sítios que sejam fidedignos, muitos deles infelizmente só existem em inglês, mas existe um esforço feito para tradução e para alguns sites que têm em português e isso é muito importante, ter acesso a uma correta informação e passar essa informação a outros doentes e a outros familiares.